Dois casos chegaram ao conhecimento do agente de polícia Ivan Veras e do chefe de investigação do 7º Distrito, Paulo Afonso. Um homem ainda não identificado, usando uma moto, pode estar tentando sequestrar crianças de até 3 anos de idade na zona norte de Teresina. Uma das mães fez um boletim de ocorrência e afirma de forma convincente. A noticiante relata que encontrava-se chegando em sua residência, quando o indivíduo, em uma moto vermelha, tentou levar seu filho menor. A nossa equipe não vai revelar os nomes da mãe e nem do menino. No entanto, as investigações estão sendo realizadas. É o segundo caso, né? E pra mim e o Paulo, que nós trabalhamos no campo, é nós investigar e passar pra autoridade maior no estado do país pra tomar providência. Nós estamos investigando pra ver se é sequestro de criança pra vender pra outro país, pra outro estado. Nós estamos investigando essa hipótese aí. Sexta-feira, uma e meia da tarde, mãe e filho de 3 anos de idade caminhavam exatamente aqui nesse trecho, nesta rua do bairro Matadouro, quando foram abordados exatamente aqui, quando ela dobrava para ir em direção à sua residência. Ele foi direto para pegar no braço do menino e a mãe reagiu de forma agressiva contra ele e os vizinhos começaram a olhar tudo aquilo. E ele foi embora sem levar o garoto. Foi muito rápido a ação. Quando a gente saiu, ela já estava sentada lá na calçada e a criança gritando. E a gente só pegou a criança, tentou acalmar ela, né, e levou ela pra casa dela, que é logo aqui, logo aqui próximo. E o bandido já tinha fugido? Tinha fugido. Os policiais nos acompanharam no local e também na residência da mãe, que lutou com o bandido. Na casa estava a irmã dela e o garoto, que continua muito assustado. A tia do menino concordou em conceder a entrevista, sem ser identificada. Ela relatou que quando passou um rapaz de moto, desceu da moto com o capacete e agarrou o bebê. No momento que ele agarra ele, ela agarra ele também e fica os dois puxando. Aí houve luta, ela caiu, se machucou, aí ela conseguiu segurar o neném e aí ele puxou a bolsa e saiu correndo. Pelo que ela sentiu, pelo que ela notou, ele queria levar o garotinho? Ela sentiu isso. Ela ficou cheia de escoriação, ralada, machucada. Como mãe, ela não pensou duas vezes? Isso, tentando tirar o neném dele.